Pois bem, meus amigos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal Pá Pro Moto. Eu sou o Rick e agradeço desde já o seu like, a sua inscrição no canal e principalmente seus comentários. Vos comentários são importantíssimos para que possamos continuar trocando essa ideia e agregar mais conteúdo a todos no canal. Pois bem, meus amigos, estamos aqui no pé da Serra do Mar, no início da rodovia Anchieta, saindo do litoral, sentido São Paulo, capital. E aqui há uma serra, um lugar muito gostoso, você dá uma rola de moto, quando ela está assim, no final de semana, sem caminhões ou muito ônibus. Vamos lá, logo após a vinheta, vamos aí para o tema do vídeo e eu vou provar para vocês que fazer barulho aqui no YouTube dá certo sim. Bora lá, segue a vinheta! Pois bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo, eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remote. Ah, a TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remote. Quero também aqui aproveitar, nessa subida aqui, nesse domingo agradável, você está pronto para o futuro? Afinal de contas, a sua próxima moto não será uma Royal Waved, será uma moto elétrica. E será uma moto elétrica? Está aqui no chaveiro, ó. Dá volts. Volts. Você muda, o mundo muda. Enquanto você for comprar a sua volts, seja ela a EVS ou mesmo a EV1 Sport, que eu recomendo muito, com duas baterias. Utilize meu cashback. Está aqui em cima, ó. RIC volts. R-I-C-K volts. Você não terá acréscimo nenhum na sua compra e você estará contribuindo com a campanha do pequeno Anthony. Um lindo bebê que está aí na luta contra o AME. Pou! Você muda, o mundo muda. Meus amigos, lá você fez os recados. Vamos lá. Esse visual aqui é muito top, né, gente? É muito legal. Ainda mais a bordo dela aqui, ó. Da Royal Enfield. Continental GT 650. E olha só o painel aqui, gente, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Cheguei nos 4 mil quilômetros com a moto. É lógico que eu não fiz os 4 mil quilômetros. Mas eu havia brincado. Lá com o vendedor da Royal de Campinas. A conselha na área de Campinas. E gentilmente me cendeu essa moto aqui. Para eu ficar o tempo que eu fosse necessário para rodar, produzir vídeo. Eu brinquei lá. E já agradeço também a conselha. Muito obrigado. A conselha de Campinas é fantástica, gente. Fantástica. O pessoal lá é muito simples. É muito atencioso. Muito solícito. E são bons o negócio, né? Então agradeço o pessoal lá pela confiança mais uma vez. E eu falei lá para o pessoal que se eu chegasse a moto aos 4 mil quilômetros com ela, podiam ficar tranquilos que eu iria comprar essa moto. Ai, meu Deus do céu. Por que eu fui abrir minha boca? Mas vamos lá, né? Vamos negociar. Eu falei que são bons de negócio. Vamos negociar. Mas 4 mil quilômetros aqui. com a SC Continental GT aqui. Não é a minha cor predileta, tá? Ela não é a minha cor predileta. Eu gosto mais daquela azul clarinha e também da branca. Essa preta aqui, sei lá. Peguei meio que um asco por essa cor aqui. Eu sei porquê. Não me perguntem. Não me perguntem. Mas se eu pegar realmente essa moto, a SC Continental GT ou outra qualquer. Gente, olha que delícia. Totalmente vazio aqui a serra. Baita visual, com clima muito agradável, fresquinho. E totalmente sem caminhões. Diferente do quanto eu fiz aqui o rolê com a Meteor, né? Dia de semana é terrível. Mas se eu pegar essa moto aqui, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que com certeza eu irei mudar. A primeira coisa, eu vou tirar esses pelinhos aqui, ó. Esses pelinhos aqui são de plástico, tá? Aqui na base. O Marcão Motovlog, que é o maior conhecedor de Royal Enfield. 650, as twins, né? Aqui no Brasil. Ele já falou que esse espelhinho aqui, ele quebra. Aqui na base, né? Então eu trocaria esse pelinho. Eu colocaria aqueles de ferro mesmo, de metal, né? Aqui na ponteira do guidão. Aqui embaixo, ó. Aqueles pequenininhos aqui embaixo. Eu mudaria também esse banco. Colocaria um pouco mais confortável. Apesar que eu vou falar um já já do conforto dessa moto aqui também. E uma coisa que eu faria. É, eu compraria por aquele site inglês. Acho que é a Hitchcock. Ou Hitchcock, uma coisa assim. Ele vem de só acessórios vintage. Pra essas motos, né? Eu compraria dois painéis. É bom painel só, né? É um painel totalmente analógico. Sem esse negócio aqui de... Contagiros, não. Contagiros, não. De combustível, quilometragem digital. Eu tiraria esse painel, os dois aqui, ó. E adaptaria aqueles redondinhos com o fundo dele aqui branco, né? Sem nada de digital. Só os ponteiros mesmo. Eu acho que nem RPM eu colocaria. Porque eu nem uso muito RPM. Eu colocaria só um pequenininho aqui do indicador de combustível. E lá eles têm vários modelos desses painéis aí pra... Pra Royal Wafers, né? É uma adaptação, uma coisa simples de fazer. Mas tem vários. Eu colocaria... Então, todo branco. O fundo branco. É diferente. É bem diferente. Isso aqui é todo analógico. O ponteirinho branco também. Ficaria muito legal. E um pequenininho só pro combustível. É lógico. Você vai perder a garantia, Rick. Tem jeito, né? Perderia. Mas... Eu ficaria com a moto desse estilo aí. E talvez... Também mudaria... Se eu pegasse essa preta... Do jeito que sou louco, eu mudaria esse tanque aqui. Eu tiraria essas faixas douradas. Me enchei do saco. Eu ia fazer... Mandaria pintar ela todinha de preto fosco. Tiraria todos os adesivos da Royal Afe dessa moto. Mandaria pintar de preto fosco. Toda. Toda. Tipo aqueles envelopados, né? Enveloparam a moto. Mas mandaria pintar mesmo. E eu colocaria... Aquele emblema. Aqui do lado do tanque. Dos dois lados. Que eu mandaria vir da Índia também. Da Royal de metal, sabe? Aquele grande. Tipo da Interceptor. Mais baratinha. Mais baratinha não, né? Da Interceptor de entrada ali. Da laranjinha. Aquele emblema eu colocaria. Significaria muito legal. Mas... Vamos conversar. Vamos negociar com o Campinas. E assim, gente. Contar uma curiosidade pra vocês. Até contei pro Chico essa negociação aí. Aos 15 dias atrás. Eu por pouco não comprei uma Continental GT. Azul. Que estava sendo vendida lá em Ribeirão Preto. Fui muito bem atendido pela vendedora também. Muito educada. É que na hora da negociação lá, eu pechinchei 500 reais. Ela não quis. Eu falei, ah, vou pensar. Aí no dia seguinte, quando eu falei, tá bom, vai. Pode fechar nesse preço. Ela falou pra mim que no dia anterior. Alguém entrou em contato lá e pediu pra fazer o financiamento da moto. E se o financiamento da moto da Continental GT Azul não fosse aprovado, ela venderia pra mim. Mas já tinha dado entrada na negociação com outra pessoa. E aí foi aprovado. E por conta de 500 reais. Que estava num preço muito bom lá. Eu posso até falar nada da vendedora aqui. Foi muito atenciosa. Foi muito boa. O pessoal de Ribeirão Preto ali. É até inata. Me atendeu muito bem. Mas, eu já falei, né? Que a moto que eu mais gosto, a Royal, é a Continental GT. E dependendo da negociação lá com o Fernando, talvez eu pegue essa moto pra mim também. Vamos ver. O pessoal de Campinas é bom de negócio. Essa é a verdade. Mas, pessoal, deixa eu te falar aqui o tema do vídeo. Que eu falei que fazer barulho, né? Aqui no YouTube. Dá resultado. Tem. Tem relevância, sim. Eu vou contar pra vocês o porquê. Olha só. Eu sempre reclamo, e não sou eu o único pessoal, a única pessoa reclama, dos preços que as concessionárias da Royal Enfield, aqui no Brasil, cobram pra manter a moto na garantia, né? As revisões das motos são caríssimas. São um absurdo mesmo, gente. O preço das peças, qualquer coisa das motos da Royal Enfield, são caras. É preço de moto prêmio, sem ser moto prêmio. Eu sempre falo nos meus vídeos, e sempre deixo bem endossado, que essa moto aqui é uma moto indiana, não é uma moto prêmio. Porque tem alguns canais aí que eu já vi, que o cara fala pra Incautos, que eu conheço aqui de São Paulo, tá? Que a moto é uma moto inglesa. Não é. Essa moto é uma moto indiana. De baixo custo, inclusive, lá fora, né? Uma moto popular. E aqui no Brasil, o pessoal trata ela, até os fanboys também, como uma moto prêmio. E por isso, acho que justifica os outros valores que se cobram nas revisões pra manter a garantia. Tudo é muito caro, gente. Tudo. E o que acontece? Eu sempre trazendo isso, o Chico também, que tem muito mais voz, é um canal gigante, né? A gente sempre mostrando, Cruzarte, Marcão Motovlog, nossos proprietários, mostrando pra todos que os preços da Royal Wafed não condizem com a qualidade da marca, das motos, né? O preço tá muito além da qualidade que é oferecida nas motos. Inclusive, essa moto aqui, ó. Quem compra uma Continental GT, uma Interceptor, sabe que tem que fazer um remap. Tem que tirar esse CU, mandar pro Osnil do Paraná, pagar 700, 800 reais, pra moto ficar aceitável e não dar problema de detonação, ou pré-ignição, assim dizendo. E a moto vira a ter problema, condenar o seu motor. Então, você compra a moto e tem que pagar pra arrumar logo de início, né? Logo a moto zero. Mas tudo bem. Se eu comprar essa aqui, com certeza vou fazer o remapeamento. Vou ter a mínima dúvida. Mas beleza. A gente sempre botando essa tecla, sempre, sempre falando. E olha só, que grata surpresa. A Mityor 350, ela chegou aqui no Brasil. É um sucesso de vendas. É uma moto muito legal. Tem vários vídeos no meu canal. Mostrando essa moto. Contando a verdade sobre ela. E, por incrível que pareça, pelo menos é o funcionário de Campinas, tá certo, gente? Que eu ouvi uma entrevista lá do Heider, o chefe da oficina. Mostrando os preços. Desde revisões, inclusive de acessórios, espelhinho, de peças, as coisas todas. Da Mityor. Ela é muito mais barata do que qualquer moto. Que eu já sou no Brasil até agora. A revisão é muito mais barata. Pelo menos mais uma vez eu falo em Campinas. Porque não, no Brasil, cada concessionário cobra o preço que quer. Tem concessionário aqui do Sudeste cobrando 5 mil reais de frete. Leia-se ágil. Para a Mityor 350, né? Então, eu acho absurdo. Acho absurdo. Trouxa quem paga. Mas beleza. Então, os preços, pelo menos em Campinas, e também são os dados dos campos, né? Não tenho nada, com o concessionário eu falo. Lá o meu amigo, o Zé Maurício, falou que lá é 300 reais a primeira revisão, né? Mas, da Mityor. Mas, os preços que são praticados agora, para as peças, serviços da Mityor 350, abaixaram bastante em relação, por exemplo, à Emareia, a Royal Feed Malay, que é a pior moto que a Roy tem no Brasil. Inclusive, é a pior moto que eu já tive em 30 anos de motociclismo. É a pior. Esquece essa moto. Mas, a Mityor é bem mais barata em tudo, tá, gente? Do que em qualquer outra moto da Royal. São preços aceitáveis. Não é preço de uma japonesa. Mas, são preços bons. Não está tão caro. Até tem um vídeo do Chico lá com o Ender, mostrando os preços. São preços legais. E isso se deve muito, se pode ter certeza, ao barulho. Que a gente traz aqui no YouTube. Principalmente, eu, Marcão, Felipe Cruzatti, Chico Sepúlveda. Até mesmo o canal do Mato Diário, que ele fala dos preços da moto. Para manter a moto, né? Então, isso aí, com certeza, a Royal Enfer do Brasil, os pontos de certeza absoluta. Ela viu que não estava pegando muito bem para a marca. Não estava pegando. E é o que fez. Vamos abaixar um pouco na Mityor aí. O preço das revisões e tudo mais, né? Peças. Porque o negócio está ficando feio para a gente. Com certeza. E eu sempre encabecei. Todos os vídeos meus da Royal falam que é um preço abusivo para se manter as motos na garantia. Então, a Royal retrocedeu. Abaixou um pouco o preço. As funcionárias têm a possibilidade de ganhar também agora. Com o preço mais barato nas revisões, nas peças todas. Então, está melhorando. Isso deve ser, sem dúvida alguma, ao barulho que a gente fez. Não tenho a mínima dúvida. Porque a Royal, se não pegasse no pé dela, ela não abaixaria os preços. Esquece. Por mais que venha a gente falar, ah, não é, não são vocês. Você pode ter certeza. Se tem povo pagando preço alto, dando risada, não falando nada, eles não abaixariam. E não é só a Royal, não, tá, gente? Não é só a Royal, não. Eu também tive um problema com a Voltz. Quando eu fui comprar uma moto, que eu queria pagar, até é antigo isso aí. Eu queria comprar a moto e pagar a vista. Uma Voltz teve um esporte. E quando eu fui pagar aqui em São Paulo, a vista, no débito. Já tinha aumentado a moto, sem avisar nada. Aí, quando eu fui comprar a moto, há bom tempo atrás isso aí. Aí, eles pegaram e quiseram me cobrar 5% no débito à vista. Eu falei um monte, eu fiz um escarcial no YouTube todo. Hoje em dia, aqui em São Paulo, na Voltz, sempre vou comprar a vista no débito à moto, igual eu fui. Eles não cobram mais 5%. Não cobram. É o preço à vista. Então, eu falo, não é só o caso da Royal, mas se todos nós, proprietários, tivéssemos essa união, né? Tivéssemos a iniciativa de trazer os problemas e mostrar, sem querer passar pano para a marca, sem ser puxa-saco da marca, dizendo que o preço é legal para uma moto e tal, pode ter certeza que as marcas, elas mudariam o seu comportamento e revisariam os seus preços e tudo mais. Então, assim, por mais que me critique, por mais que fale um monte, que eu faço escarcial mesmo, que eu dou pitinho, como falam, né? Eu vou continuar nessa empreitada, porque eu sou consumidor. Eu sou como você que sai do outro lado da tela e eu também sinto no meu bolso. Eu não ganho nada, gente. Nada. Nada. Tudo que eu tenho, eu pago. Né? Então, não tenho por que ele ficar passando pano. Eu vou lutar para os meus direitos, que também é o mesmo direito de vocês. Né? Ter direito de um preço justo e uma moto de qualidade duvidosa, que é a Royal. E por que que é uma moto de baixo preço no mundo todo? Por que que aí no Brasil eles querem colocar como estilo de uma Triumph? Se tá anos luz de uma Triumph? Por quê? Nós temos que ver nossos direitos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês pra terminar o vídeo aqui, gente. Essa moto aqui, ó, que todo mundo fala que é desconfortável, que é ruim pra viajar e tudo. Eu rodei mil quilômetros com a Mitior 350, né? Tem vários vídeos mostrando. E eu falo, a Mitior 350, que todo mundo fala que é uma custom, uma moto estradeira, que é muito boa pra rodovia. É mentira! Essa moto é horrível. A Mitior é horrível pra viajar, pra longos períodos. Essa moto aqui, ela é muito mais confortável do que viajar com a Mitior. Eu encaro uma viagem nessa moto aqui, até a Voz do Iguaçu, sair de São Paulo direto, pode ter certeza. Mas eu não encaro com a Mitior 350. Por mais que diz, ah, essa moto, você filou a tela mais abaixado, a pedaleira é recuada, o banco é durinho. É muito melhor do que uma Mitior 350 pra viajar, tá certo? Pro dia a dia na cidade, a Mitior é anos-luz melhor do que essa moto. Até mesmo por causa do consumo, por causa do conforto, das pedaleiras, mas pro dia a dia. Agora, pra uma viagem, sou mil vezes a Continental GT650, a moto mais divertida da Royal Enfield. Aqui no país, como eu falo, essa moto não tem custo-benefício nenhum, ela tem custo-diversão, tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, e estará me ajudando. E deixe os comentários, o que vocês acham aí? Pra gente trazer sempre a verdade pro canal aqui, e questionar o preço que estão cobrando. Porque a gente tá lotado de canal aí, de gente que vai lá na Royal, pedir moto pra rodar no lançamento, mas não tem coragem de falar dos preços, né? Ninguém tem coragem, tá certo? Até, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu!